Mesa quadrada começando na sua tela. Fala, BN. Fala, Gui. Beleza? Você de casa de boa? Qual é a boa de hoje, man? É o seguinte, no campeonato paulista, do jogo entre São Paulo e Novo Horizontino, aconteceu uma coisa no mínimo curiosa. Bati o olho em você, o acidente foi grave, o acidente foi grave, me apaixonei. Bati o olho em você, o acidente foi grave, o acidente foi grave, me apaixonei. Bati o olho em você, o acidente foi grave, me apaixonei. Que sensacional, hein, Guilherme? Mas não foi apenas no jogo do tricolor paulista que tivemos coisas eróticas, não, digo, exóticas. No jogo do Corinthians, tivemos de tudo, menos gol do Kazin. Primeira jogada foi essa dominada maravilhosa do volante, pra mim não errou, tocou pro Gnordutra. É, o famoso peitinho amigo, né? Golaço. E aí foi o gol que o Pelé não fez, o Gnordutra fez, olha aí. É, na verdade é o gol do Jadson, é o famoso gol cagado, né? O goleirão, o goleirão, coitado, coitado. Pra mim foi frango, velho. E esse aí, o juiz deu falta, se liga aí, ó. Mas é claramente ali uma falta do homem invisível. Aí, ó. Ó. Ele encostou na bola. Ridículo! Pô, já falamos de São Paulo, já falamos de Corinthians, mas e o Palmeiras? Boa pergunta. E o Palmeiras? Faltou o Palmeiras aí também, né? É, Scarpa! Tem que falar do Scarpa! O Scarpa chegou! Fala do Scarpa! Palmeiras! Palmeiras! Scarpa! 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 Ó, faltou o Santos também, né? Pois é. E o Santos? Não, não. Não, Santos não. Não? Não. Hashtag Mesa Quadrada. Mande o seu recadinho pra gente aí, cara. Muito legal também. Opa, derrubei o cara aqui. Arroba Mesa Quadrada oficial no Instagram. Siga-nos e mande sua mensagem. Um abraço, gente! Tchau, tchau! Valeu! Celso Cardoso! Ó, você tem uma coisa pra dizer. Agora entrou todo mundo na dança, né? É, pois é. Bem feito. Porque todo mundo ficava dando risada quando era só comigo. Tocando coisa de coelhinho. E aí? Tá vendo só? Agora, em vez de ficar tirando bondinha e sarrinho, ocupando tempo com isso, podiam arrumar o que falar do Santos, né? O Santos é grande. O Santos merece respeito. O Santos merece espaço. Como assim do Santos não? Tô aqui pra defender o Santos também. Agora vem cá, que foi esquisito aquele lance do goleiro. Com o atacante do São Paulo, foi. Aliás, era o goleiro do São Paulo? Não, era o goleiro do No Horizontino. E que caiu em cima do... tropeçou e caiu no jeito. E ficou um bom tempo ali, né? É, ficou um bom tempo, né? Caiu e ficou. Que coisa, né? Lance estranho esse aí, né? Bom! Olha aí, peraí. Eu não entendi isso aí, cara. Peraí. Vamos deixar voltar. Aí ele desmaiou ali, ó. E tropeçou, caiu. Que isso, rapaz? Deitou em cima do atacante do São Paulo. É, eu sei. Tem uns lances estranhos, hein? Acho que ele quis prender, Jorge. Hoje em dia as câmaras pegam tudo, né, Michele? É, não pode dar bobeira não, viu? Não pode dar bobeira não. Não pode dar bobeira não. É... Obrigado.